Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan Galera, mais um desafio aqui de forte bate, estamos finalizando hein Vamos fazer o de hoje, que é que saíram 3 hoje, muita coisa aqui Vamos fazer o de número 29, encontrado embaixo da árvore na chupana do Atira Nozes Vamos tentar descobrir onde fica essa desgraça Vamos de equipe tumulto, em geral é mais fácil, e vamos nessa Muito bem, estamos voando, saímos do lado errado, porque depois de muito apanhar eu descobri que ele fica aqui Chupando Cara, é por aqui, acho que é aqui, nessa chupando aqui Ali tem uma árvore, que tem vários baúzinhos, eu tive que ver na internet Porque essa aqui realmente é difícil, mas eu vou saber qual é a chupana do Atira Nozes Eu ou qualquer pessoa, como é que alguém vai descobrir essa desgraça? Me explica aí, eu não faço uma ideia que não vai descobrir não É ali, é lá em cima, aquela montanha lá, marquei errado aqui O quadrante, vou dizer pra vocês, o quadrante é o B Cara, é B7 É entre o B7 e o A7 É ali Mas cara, como é que você vai descobrir uma desgraça dessa aqui? Eu tô vendo na internet, entendeu? Se eu sei como assim, você tá vendo na internet, eu também tive que ver pra mostrar esse vídeo pra vocês aqui Não é muito simples não Mas a gente vai aqui, ó Como é que eu sei, eu vou descobrir, como é que eu sei que essa aqui é a chupana do Atira Nozes Me explica um negócio desse Tá escrito? Só se tá escrito eu nunca vi Pô Já tem gente, o neguinho já entrou ali Fica aqui, ó 29 Show de bola, perto dessa árvore aqui, ó Peguei e o cara me matou na hora Claro, não tem o lado errado Mas é isso aí Show de bola, já viu onde é que fica? Mostrei pra vocês Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal Me siga no Twitter, Facebook Foi um vídeo rapidinho Demorou só pra eu achar Mas valeu, galera Agradeço a audiência Deixa seu like, hein Já deixou o like aí, Cassio? Deixa o like e se inscreve aqui no canal Valeu Um abraço Até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho